A fuga de quatro apedados ocorreu na madrugada da última quinta-feira no presídio Milton Soares de Carvalho, conhecido como 470 em Porto Velho. Os presos cerraram as grades de Moracelas e fugiram para a mata. Equipes da Polícia Brita foram acionadas para dar apoio aos agentes penitenciários nas buscas, mas sem êxito. As fotos de três dos foragidos foram divulgadas. Eles são considerados de alta periculosidade e foram identificados como Augusto César Ferreira da Silva, Jaime Cavaleiro Gomes e Robson Vidal de Almeida. Há indícios de que eles tenham cerrado as grades utilizando lâminas de barbear. Chovia muito no momento da fuga.